Olá pessoal, tudo bem? Professor Evandro aqui, trazendo para vocês uma música com melodia e baixo. O nome da música é Eriqueta, do livro Cirana das Seis Cordas, tá certo? Eu vou tocar primeiro só a melodia dela, depois eu vou tocar só o grave, depois eu vou tocar os dois juntos, tá bom? Agora eu vou tocar o grave. Agora eu vou tocar as duas partes juntas, lembrando que o grave sempre toca com o polegar para baixo e a música inteira usa indicador e médio, tá bom? Na partitura, vocês vão ter ela, vocês vão visualizar, ele pede sempre para fazer a nota ré na casa 3 com o dedinho, tá bom? Porque eu uso o dedo 3 aqui em cima para fazer as notas graves, tá ok? Agora eu vou tocar a música Eriqueta inteira, tá bom? O que é legal? Ela tem alguns graves que tem que abafar e ela tem uma barra de repetição que faz eu poder tocar a primeira parte da música aqui mais na boca e a segunda aqui para trás da boca, que o som fica um pouco mais metálico, tá bom? Então eu vou fazer desse jeito. Eriqueta inteira, tá bom? Eriqueta inteira, tá bom?